Música Quando eu caí De perfeição De seus olhos Algo brilho de prazer A terjeitura Por tempo Entender isso Foi muito bom pra mim Uticar a minha verdade Te preciso de ver Eu vou te relacionar para dar um ser Que pode ter muito Eu vou te relacionar Você é covarde demais Vai entender O quanto é intenso Agora Acorda os seus intêmodos Dizem que lembra dos outros Você te viu na boca Só sigo por aí E pela escuridão E perceber E realmente ver Que de si É muito mal Mas já me sinto Tão tentado Mas eu sou muito Mais forte Já sei o que é tanto Tô pronto pra me levantar E caminhar em sua direção Você é covarde Você é covarde Pra entender Que o quanto é intenso E o quanto é intenso Veja Se o quanto é intenso Eu não sou muito Eu não sou muito Eu não sou muito Eu não sou muito Mas vocês sabem que não vou desistir Já provei o sangue em minha base Agora já faz parte do local Você é compadre de mais Já entendeu o quanto antes eu sou Agora todos vivemos Existe o levo dos olhos O vento já não me conta mais Pois aí, estou aqui Aí, estou aqui A gente, estou aqui E eu